Gente, tudo bem com vocês? É, dessa vez eu não tô com o meu cabideiro atrás de mim. Não se preocupe, ele não está bagunçado. Olhem aqui. É, ele não está bagunçado. Hoje foi dia de faxina. Ralei pra caramba. E eu também ralei o cérebro, passei de estudando. Mas enfim, o vídeo de hoje vai ser sobre a diferença entre medicina e enfermagem. Assim, normalmente entre os vestibulados de medicina, tem muita gente que pensa em enfermagem como uma segunda opção. Ou porque a nota de corte tá muito alta e não conseguiu atingir a pontuação. Ou a pessoa fica na dúvida. Ah, mas medicina ou enfermagem? Ou, ah, vou pra enfermagem que é mais fácil. Eu particularmente, eu acho uma mentalidade horrível. Porque eu já vi a enfermagem, eu já trabalhei na enfermagem. Assim, vou contar um pouco da minha história pra vocês. Eu fiz técnico em enfermagem. Eu fiz ensino médio técnico. E eu fiz estágio em vários hospitais aqui no Rio de Janeiro. Getúlio Vargas, Miguel Couto, a Policlínica de Guadalupe. E assim, eu acho a enfermagem uma profissão muito nobre. Apesar do que ele é medicina. Enfim, eu vou começar a explicar as diferenças entre a medicina e a enfermagem. A medicina, ela está ligada mais ao tratamento e a cura da doença. Ah, mas como assim? É, você vai no médico porque tá se sentindo mal. Por exemplo, você foi pra uma festa, comiu demais, seu estômago rejeitou a comida, você tá vomitando com diarreia e a coisa toda. Você tá quase vomitando as tripas. Aí você vai ao médico, ele manda você fazer alguns exames, te faz algumas perguntas. E te dá um remédio e uma recomendação pra tratar daquele distúrbio. Desde os mais bobos como esse exemplo que eu dei, até doenças sérias, como câncer, AIDS e algumas outras mais sérias. E outras que só você ter uma vida regrada ou tomar um medicamento por um tempo, que você melhora. Já a enfermagem, ela está ligada mais ao cuidar do paciente. Porque quando o médico prescreve a medicação e fala assim, o paciente toma, quem é que vai dar assistência ao paciente, preparar a medicação, verificar como é que o paciente tá, se ele tá bem. Quem tem mais contato com o paciente é a enfermagem. As pessoas me falam assim, eca cara, você limpa o bunda de velho, que não sei o que, não sei o que. Assim, eu confesso, é uma situação horrível, chata, mas... Assim, você tá lá pra dar assistência à pessoa. Quando você faz uma coisa com amor, independente de ser medicina, enfermagem ou qualquer outra profissão, você não faz aquilo porque, ah, tem que fazer, que porre. Você faz aquilo já com amor. Assim, quando eu falo fazer alguma coisa por amor, não significa trabalhar de graça. E isso as pessoas confundem muito. Porque, ah, eu gostaria de fazer medicina por amor, então você vai trabalhar de graça? É lógico que não. Claro que não. Não sei quem foi o idiota que inventou isso, mas tudo bem. E eu vou compartilhar com vocês algumas histórias que eu tenho de quando eu fiz estágio. Assim, eu confesso que eu sofri um pouco no estágio porque... Eu tinha muita dificuldade na parte prática, na hora de fazer os procedimentos. Eu me enrolava na técnica, eu tinha muita dificuldade. Eu tinha também uma dificuldade pra assimilar a maneira com que era feita. E... Eu sofria bastante com isso. Mas, em compensação, eu tenho experiências bem legais pra contar. Eu tive um paciente que... Ele quebrou a clavícula de um lado e a perna do outro. Ele tava na ortopedia de Getúlio Vargas. Ele tava muito mal, cara. Aí, eu sempre tive o hábito de conversar com os pacientes. Porque quando você tá mal, um oi tudo bem, mesmo que não esteja nada bem... Faz a diferença. Faz toda a diferença. Não que é só o fato de você estar solícito, disposto a ajudar. Tanto na enfermagem, como na medicina, quanto em qualquer outra profissão que você exerça. É... Faz a diferença. A pessoa, o paciente, o cliente, ele se sente... Ele se sente querido. Sabe? Aí... Eu... Perguntei assim... Como é que vai o senhor? Vai tudo bem? O que aconteceu com o senhor por você estar aqui? Aí ele falou assim... Ah, eu fui atropelado. Pelado, mas... Eu não tenho nada o que reclamar, porque eu podia estar morta essa hora. Quando eu tô aqui, eu tô com dor. Eu... Eu só falo e já me dão remédio. Eu já fico bem. E uma coisa que me deixou, assim, um pouco chocada, que ele falou, foi assim... Eu não tenho o que reclamar de nada, porque Jesus morreu na cruz por mim. Ele sofreu muito mais do que eu. Eu fiquei assim. Caraca! Não pela manifestação religiosa, mas só que a maioria das pessoas, como tá com dor, elas reclamam, elas xingam. Gente, eu não tô condenando quem faça isso. É completamente natural que uma pessoa resmungue, chore, se isole, xingue. Muita gente xinga. Mas a reação tranquila dele foi o que me admirou muito. Aí, um bom tempo depois, ele recebeu alta. Eu e um amigo meu estávamos cuidando dele. Aí, um dia a mulher dele passou e agradeceu a gente, parou pra conversar com a gente. Só que eu não me lembrava quem era. Eu tava conversando com a mulher, mas eu pensei assim, cara, o que é essa mulher? Aí, meu amigo falou assim, Daniela, você não lembra dela? Eu não fui sim. Não, Alexandre, o que é? Ah, essa é a mulher daquele paciente. Eu, caraca, cara. Eu nem me lembrava dela. Mas, assim, as pessoas ficam gratas. Isso faz a diferença. Uma coisa que eu acredito é que quando você faz o bem, você motiva outras pessoas a fazê-lo também. Porque, por exemplo, uma pessoa tá passando mal na rua. Ela tá desesperada. Aí você para pra socorrer. E dá atenção a essa pessoa. Conversa um pouco com ela. Aí, ela pensa assim, poxa, aquela garota foi tão legal. Ela parou, conversou comigo, me ajudou quando mais precisava. Então, eu vou ajudar as pessoas que também mais precisam para que ela não se sinta, para ela se sinta como eu senti. Assim, gente, não é nenhuma moral religiosa, nem nada, mas isso faz a diferença. Então, assim, tem muitas histórias. Eu lembro da história de um senhor no posto de saúde. Foi quando eu tava na imunização. Que ele não queria tomar vacina de jeito nenhum. Ele tinha na faixa de uns 50, 60 anos. Mas ele parecia que tinha 35. Porque era um cara todo malhado, de academia, tatuado. Parecendo com, parecendo um jovem. Ele tinha uma alma jovem. Mas ele não queria tomar vacina por nada. Aí eu falei assim, olha, é melhor o senhor tomar uma agulhada e sentir uma dor do que sentir várias em uma marca de hospital. Aí falou assim, tá bom, vou tomar vacina. Você me convenceu. Só por isso eu vou fazer uma carteirinha de vacinação. Pra mim. E ele tomou a vacina. Assim, a enfermagem, não tô falando que a medicina é desumana, mas a enfermagem é uma profissão que exige de você uma certa humanidade. Aliás, todas as profissões que lidam direto com o ser humano, como psicólogo, professor, médico, enfermeiro, cuidador. As profissões que lidam direto com o ser humano, você precisa ter um pouco de humanidade. Você tem que estar sempre com o coração aberto. Mas ao mesmo tempo, você tem que ser coração de pedra. Mas como assim, coração de pedra? Assim, você vê muito sofrimento. Eu confesso que nos primeiros dias de estágio, eu fiquei chocada. No hospital de Turu Vargas, tem a clínica médica, que muitos pacientes que estavam ali, eles estavam no estado terminal, eles estavam largados ali pra morrer. E era uma coisa, assim, desumana. Porque não tinha ar-condicionado nas enfermarias. Era um calor. A gente fez estágio nessa época, a gente estava no verão do Rio de Janeiro, começando o verãozão. Pô, era muito quente. Os acompanhantes tinham que levar ventilador. E mesmo assim, era muito calor. E a gente todo paramentado com máscara, capote, luva, touca. Era muito calor, muito calor mesmo. Aí eu fiquei chocada, eu e meus colegas, meus amigos, com todo aquele sofrimento. Tinham pacientes ali que estavam em estado terminal de Alzheimer. Que eles só estavam em cima da cama e vejavam tanto o couro aberto. Eles não sabiam mais quem eles eram, o que eles estavam fazendo ali. E o que seria da vida deles. Isso foi uma coisa, assim, que me deixou muito triste, cara. Eu falei assim, cacete, estou bem pra caramba. Aí, com o tempo, você vai se acostumando tanto a ver sofrimento. Que você passa, não é ignorar. Você passa a se importar menos. Mas só que tem pessoas, tanto na enfermagem, quanto na medicina, que elas se acostumam tanto com o sofrimento, que elas se endurecem. E, tipo, o paciente está lá com dor. Ah, por favor, me ajude, estou com dor. Espera, depois. Aí o cara fala assim, ah, depois eu vou aí. Cara, também não é por aí que a banda toca. Você tem que aprender a ser um pouco o coração de pedra pra você não se deixar afetar pelo sentimento das pessoas. Você tem que ser empático, ou seja, ser solícito e se colocar disposto a ajudar. Não a tomar as dores da pessoa. Porque se você começar a tomar as dores da pessoa, você vai ficar maluco. E os problemas do hospital ficam no hospital. Isso aplica a tudo na vida, gente. Problema do hospital fica no hospital. Problema da escola fica na escola. Dependendo de qual problema for. E problema do trabalho fica no trabalho. Porque a gente está cercado de tanta informação, de tanta coisa, que se a gente ficar sofrendo problema, isso vai se corroendo dentro da gente. E vai ter uma hora que seu corpo vai desabar. É isso que acontece, por exemplo, na depressão, como eu falei no vídeo anterior. Mas no caso da depressão, como eu mesmo já comentei, é um gatilho. Você já tem uma tendência, uma predisposição natural. Mas determinadas situações da vida da pessoa, dispara o gatilho. Aí já viu. Aí. Eu também fiz estágio no hospital psiquiátrico, no Nisa Silveira. Foi o que eu mais gostei. E foi aí que eu me apaixonei pela psiquiatria. Apesar de que lá, meio que não tinha muita coisa pra fazer. Porque eu fiquei numa das casas mais tranquilas. No hospital. Vou explicar o conceito de casas. Lá é um sistema de residências terapêuticas. Que foi implantado pela Nisa Silveira. Que foi uma psiquiatra que participou do movimento da antipsiquiatria. Que nós podemos falar disso num outro vídeo. Aí. Ela criou esse sistema de residências terapêuticas. Como assim? Lá não lembra o hospital psiquiátrico. Lá lembra mais um orfanato. Por quê? São várias casas. Eles se referem como casa azul, casa amarela. Pensão nova. E os pacientes, eles viviam como se estivessem dentro de casa mesmo. E cada um tem suas tarefas. Por exemplo. Tem aqueles que limpam a casa. Tem os que cozinham. Apesar de que no caso de ir lá, a comida era oferecida pelo hospital. E outros lavar roupa. E tem atividades recreativas lá dentro. Tem uma sala com rádio, televisão. E a casa que eu fiquei, no caso a casa azul, era a mais tranquila do hospital. Os pacientes eram muito apáticos. A maioria deles dormia o dia todo. Eu tive a oportunidade de os poucos pacientes que eu tive contato. Eu aprendi bastante coisa com eles. Eu não me esqueço deles. Aliás, eu nunca vou me esquecer dos meus pacientes, cara. Eu posso não lembrar o nome. Mas eu me lembro de cada um dos rostos dos pacientes que passaram pela minha mão. Assim. No caso lá, eu não cheguei a ver nenhum paciente surtado. Assim, surtadaço de sair quebrando tudo. Porque, eu confesso que eu tinha um preconceito em relação à psiquiatria. Eu pensei assim, cara. Puta que pariu. Eu vou ver um monte de cadeira voando. Pacientes quebrando coisas. Eu tinha aquela visão, sabe? Meio arcaica da psiquiatria. Tipo aqueles porões de antigamente. Aqueles porões com grades. Pacientes surtando, quebrando tudo. Gente chorando, passando fome. Pô, e já não sei o cheiro da minha parte. Mas, naquela época, isso acontecia. Aí. O máximo que eu vi de paciente surtado. Uma vez. Eu perguntar. Oi, tudo bem? E me mandar pra puta que pariu. Eu fiquei assim. Como assim? Aí a enfermeira. Ai, ele tá surtado. Eu ata. Tudo bem. Mas, tipo. É muito estranho você virar pra pessoa. Oi, e aí? Como vai? Vai pra puta que pariu. Eu quero conversar contigo. Fique assim. Mas, ok. Você também não pode se deixar afetar. Porque. O cara tá fora de si. Ele não faz isso por maldade. Às vezes ele nem tem consciência. Da situação dele. Os poucos pacientes que eu tive contato. E oportunidade de sentar pra conversar. Elas, quando eu tava. Lúcidos. Eles não tinham consciência da situação deles. Eles achavam que tavam em casa. Ou que tavam a passeio. Ou que eram funcionários do hospital. Aí. E a partir daí. Eu decidi que quero fazer psiquiatria. Outro lugar que eu fiz estágio. Foi no Miguel Couto. Na maternidade. E foi o estágio mais fofinho. Que eu fiz. Acho que todo mundo gostou da maternidade. Assim. Eu particularmente. Eu achei que ia ser muito chato. Porque. Nas aulas do técnico. A gente tinha aula de saúde da mulher. Saúde da criança. Eu só achava que as aulas não porre. Eu dormia. Mas eu dormia assim. De sonhar. A matéria já é chata. Ainda tem aqueles professores. Que parecem o League Puff. E começam. A falar. E só com uma canção de lindar. E três minutos depois. Eu tava. No milésimo sono. Eu cheguei lá. Eu achei legal. Assim. Além de poder pegar aqueles bebês fofinhos. E sair passeando com eles pelo corredor do hospital. Eu meio que fiz amizade com as mães. Tinha uma paciente que era legal pra caramba. Que ela puxou conversa comigo. Porque ela também era técnica de enfermagem. Aí quando eu terminava de fazer os procedimentos. De examinar as mães. Fazer o prontuário. E aí eu sempre passava na enfermaria que ela tava. Pra conversar com ela. A gente batia altos papos. Super gente boa ela. Aí também eu tive a oportunidade de assistir uma cesárea. É maneiro pra caramba. É maneiro pra caramba. Eu me amarrei. Eu só não gostei. De uma coisa. Aquela anestesia. Hack de ano. Pegue durão. Não sei ao certo qual das duas. Mas é que é uma agulhona. Desse tamanho. Que enfiam. Lá no finalzinho da tua coluna. Não obrigada. Eu quase desmaiei. Quando eu vi aquele troço. É assim. Tem. Tem a coluna. Tem a pele. Colocava uma agulha pequena. Tipo uma agulhinha de suína. Aí depois relativamente aumentando a agulha. E quando eu fui ver. Aquela agulhinha que tava assim. Aí botaram tipo um cateto. Um agulho desse tamanho. E o final da coluna da mulher. Aí eu. Pelo amor de Deus. Eu vou desmaiar. Aí eu respirei. De fundo. Segurei na parede. Consegui me recompor. E assisti o parto. Era um parto de oito meses. A mãe era diabética. Tinha pressão alta. E precisava. Fazer o parto. E. Era muito maneiro. Porque. Passava um povidine. PVPI. Sabe aquele povidine. Que tua mãe colocava. Quando você se machucava. Eu ralava o joelho. Quando eu era pequena. Aquela porradia. Pra caramba. Era um líquido. Tipo isso. Que só é usado em. Em. A sepsia. Cirúrgica. Passou assim. Na barriga da mãe. Aí deu o primeiro corte na pele. A pele parecia laranja. Aí abria. Aí dava pra ver o músculo. Abria mais um pouco. A cirurgia colocou a mão assim. Com o extensor. E o útero ficou pra fora. Na parte do útero. Aí ela fez uma primeira incisão. Apareceu a primeira camada do útero. Ela fez a segunda. Ela enfiou. Tipo. Até aqui assim. Quando tirou. Saiu a criança. Desse tamanho aqui. Do meu braço. Da minha parte do braço. O bebê era muito grande. Cara. O bebê negro lindo. Eu fiquei com ele na encupadora. Fiquei conversando com ele. Eu falei assim. Ah menino. Você é muito linda. Ele ficou olhando pra minha cara. Tipo. Quem é você estranha? Aí. A enfermeira deu duas injeções. Uma em cada canela. Intramuscular. Uma. Uma de vitamina K. Não. Desculpa. Ela deu a BCG. Deu a equipe. A intradérmica. E deu a vitamina K. Intramuscular. Então. Daí. Aí eu falei assim. Nossa. Você é um menino corajoso. Você nem chorou. E tomou duas agulhadas. E lembro que a enfermeira olhou pra minha cara. Do tipo. What the fuck. Então. Tudo bem. Gente. Não liguem. Eu sou meio maluca. Eu converso com. Eu converso com bebê. Eu converso com bicho. Eu converso com planta. Quando eu era criança. Eu tinha. Eu tinha plantas. Eu achei feijões. Cada um deles tinha um nome. É gente. Eu sou estranha. É assim mesmo. Aí. Mas enfim. Voltando. É. Aí também. Tive a oportunidade. De. Dar banho em um bebê. Que a mãe não podia. Que ela tava no soro. Aí. Eu peguei o bebê. Com o maior medo. Eu confesso. Que eu tenho medo. De pegar o bebê no colo. Porque eu tenho medo. De deixar cair. Que é uma coisa. Muito fragilzinha. Aí. Eu fui pegar. Peguei com todo o cuidado. Do mundo. Um bichinho berrando. Cara. Tadinho. Eu fiquei com pena. Daquele bebê. Eu não queria. Estar na pele dele. Tipo. Uma. Uma mulher estranha. Uma mulher estranha. Uma mulher estranha. Esquisita. Com essa. Com cara de fuinha. Me dando banho. Me dando banho. Com ar-condicionado ligado. E água gelada. Porra. Aí. O bichinho. Gritava. Tadinho. Eu tentava ensabuar nele. E ficava com medo. Porque ele ficava escorregadinho. Eu fui jogando água. Cabininho tirando o sabão todo. Que o bichinho gritava tanto. Gritava tanto. Parecia que tava. Foi assim. Pô. Daqui a pouco. Vou achar que eu tô matando o bebê. Né. Aí. Tive a oportunidade de pegar alguns bebês no colo. Tinha uma maternidade que. Eu até fui chamar de vietnã. Porque tipo. O bicho se encheu muita fome. Aí. A mãe pegava ele no colo. E chorava. E tava naquela. Câmara de luz. Que eu. Esqueci o nome. Sabe as câmaras de luz. Que. São bebês que nascem com inciterícia. Inciterícia. É aquela coisa que deixa a pele da pessoa amarelada. Por excesso de bilirrubina no sangue. Algumas doenças do recém-nascido causam isso. Ou. Ou. A condição mesmo do corpo do recém-nascido. Como o fígado ainda não tá trabalhando bem. Pode acontecer casos de. Houve acúmulo de determinadas substâncias no sangue. Então. Esse bebê fica amarelo. Em casos grávidos ele fica muito amarelo. Aí a luz ajuda a degradar isso. Que fica impregnado na pele. Aí esse bebê. Ele chorava muito. O bichinho chorava muito. Aí a mãe pegava. Dava a mamar e ficava todo feliz mamando. Depois ele dormia. Cinco minutos depois. Repetia o ciclo. Aí a enfermeira. Ah meu Deus. Essa criança parece que veio do Vietnã. Esse menino era muito engraçado. Assim. Teve uma mãe que pediu pra eu segurar o filho dela. Pra ir no banheiro. Eu fiquei segurando ele. Conversando com ele. Ele dormiu no meu colo. Tipo. O garotinho apagou. Tipo. Mas porque ele jogou o peso. Aí foi começando a ficar pesado. Meu braço começou a doer. E eu tive que sentar. E fiquei com ele no colo dormindo. Olha que fofo. Sinceramente eu fiquei morrendo de vontade de ter filho. Depois que eu fiz estágio na maternidade. Só que agora não. Talvez daqui a uns 10, 12, 15 anos. Mas não agora. Agora não. Aí assim. Eu ainda não tive contato com a medicina. Dentro da medicina. Sem ser paciente. Porque paciente. Todos nós já fomos. Pelo menos alguma vez na vida. Nem que seja quando viemos ao mundo. Mas assim pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E que dessa vez tenham gostado do cenário. Que não foi mais aquele cabideiro horroroso. E se vocês quiserem. Estiverem curtindo o vídeo. Dá um like lá embaixo. E se vocês tiverem gostado dos vídeos. Ou da minha pessoa. Ou de alguma coisa que tenha interessado a vocês. Vocês podem se inscrever no canal. Então gente. Por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado. Tchau gente. Tchau.